Deu preguiça de levantar? Paciência, saia da cama e cumpra o seu propósito. Ninguém gostaria de viver na Terra se ninguém mais existisse. A sociedade é a cola que nos mantém unidos, é a razão pela qual estamos vivos e a razão pela qual vivemos. Há dias em que a vida é difícil, nós não queremos sair da cama, parece que não temos motivação ou inspiração. E saiba que isso não é algo exclusivo seu. O grande imperador Marcos Aurélios, um dos maiores imperadores de Roma, um grande estoico que nos deixou desse ensinamento, também tinha essa dificuldade inúmeras vezes. E ele escreveu, na primeira luz do dia, tenha em disposição, contra qualquer falta de vontade de deixar a cama, o seguinte pensamento. Estou me levantando para fazer o trabalho de um homem. Devo resmungar, quando saio para fazer o que nasci para fazer, e para o bem de ter sido trazido ao mundo, este é o meu propósito, de minhas criações estarem aqui. Não devo estar debaixo dos cobertores, a me aquecer. Ah, mas é muito melhor ficar aqui. Ora, foi então por prazer que você nasceu, e não para o trabalho, e não para o esforço? E ele continua, nós não somos colocados na terra apenas para sentir prazer. A maior parte da vida consiste em esforço, em luta. Ficar numa manhã gelada debaixo das cobertas é, sim, muito mais agradável que sair à luta, enfrentando o frio. Mas o resultado é apenas um prazer momentâneo. Quem se atreve ao sair ao frio, terá resultados muito melhores no futuro. Eu tenho feito, hoje eu estou no terceiro dia com meus filhos de 12 anos. Foram a verdadeira razão pela qual eu iniciei os podcasts, para deixar esse conhecimento para eles. E eu resolvi fazer com eles a imersão do chamado estoico. Então, para avaliar, porque eu quero levar isso para crianças também. Hoje em dia a gente tem tanta ansiedade, tanto medo, tanta depressão infantil, que eu quis ver se eles têm maturidade para entender esse tipo de conhecimento, destilar esse conhecimento. E foi muito bacana, porque a gente passou pela lente 2, fizemos as viagens mentais, as meditações, eu trouxe toda a teoria para eles. Naturalmente, como duas crianças de 12 anos, na hora de estar meditando, às vezes você vê que um está de olho aberto, vão e vêm. Eu falei, eles não precisam absorver 100%, absorver 10, 20, 30, já está ótimo. Vamos ver quantos por cento eles absorvem. E um dos conceitos que eu trouxe para eles foi a questão da coragem. Eu disse para eles, coragem, meus filhos, não é não ter medo. Coragem é simplesmente você fazer apesar do medo, você enfrentar aquele medo. E ao longo do dia, eu disse, você não precisa ter coragem o tempo inteiro. Dei esse exemplo, você levantar da cama de manhã algumas vezes é um ato de coragem. Porque está frio, está gostoso de ficar ali, o seu cérebro está comandando que você fique, porque ele quer economizar energia, quer ficar ali tranquilo, não quer pôr todo o corpo para funcionar, ele quer deixar você quieto ali. Então, a gente joga aquela sensação ali de, nossa, estou em paz, você não quer levantar. Mas você precisa de alguns segundos de coragem. Muitas vezes, poucos segundos de coragem são suficientes. Você levantar, tomou um banho e acabou aquela conversa. O dia flui. E ao longo do dia, a gente estava em um parquezinho lá e ele tinha que fazer alguma coisa. Ele falou, pai, eu vou usar aqueles meus 20 segundos de coragem. Falei, olha que incrível. Só essa frase aí já valeu. Meu dia já valeu as duas lentes. Hoje nós vamos fazer a terceira. Ao longo dos próximos episódios eu vou comunicando como foi. E depois eu ainda quero fazer um episódio com eles, para escutarem deles como foi a transformação. Lembre-se sempre que a calma da mente é poder. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. É só agradecer. Reforçou muito o momento que eu estou vivendo na minha vida. Mas o que eu achei legal do teu projeto é que você conseguiu organizar as ideias de uma maneira mais prática. Eu também... Muita identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. Super obrigada por essa oportunidade. Eu sou psicóloga, estudo há muitos anos a cabala. E mais, assim, que me toca muito, porque em 2020 eu fundei, junto com o Chicane e meu marido, uma instituição que se chama Instituto Borboleta Azul. E a lenda da Borboleta Azul nada mais é do que trazer a reflexão de que tudo está nas nossas mãos. Então, é isso. As coisas são como são e para elas serem boas ou ruins vai depender de como a gente vai interagir com elas. A gente tem muito poder de ação e isso pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. É incrível, porque o Léo, eu acho que é bem importante repetir as coisas, porque às vezes a gente está numa situação que impacta mais uma ou outra coisa. Esse negócio de que as coisas são como elas são, né? Isso é foda, cara. Isso é foda. Agradecer demais o convite. Eu conheci o Léo na Bebestore, fazendo assessoria de imprensa da Bebestore. No momento, acho que talvez, um dos momentos mais vibrantes da carreira empreendedora dele. Tive a alegria de acompanhar de perto. Tão simples e tão incrível, né? Ninguém avisa isso pra gente antes. Deixar meu muito obrigado, Léo. Sensacional o que você está fazendo. Obrigado, Pedro. E a beleza das coisas, né? Como é que as coisas simples são muito melhores, né? As coisas são como elas são. Às vezes, eu estava um pouco sem propósito, assim, sabe? E até acordando mais tarde, trabalhando o que eu tenho que fazer, mas... A gente que empreende, né? Sabe das coisas que eu tenho que fazer, mas estava sentindo um pouco sem propósito. Então, esse chamado aqui hoje já me deu uma despertada, assim. Então, já valeu muito. Obrigado.